Bem-vindos ao canal, eu sou a Livia Teodoro e esse aqui é o canal do blog Na Veia da Negra. Seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez já vou te convidar a se inscrever. Se vocês gostam do vídeo, se inscreve para receber alerta de vídeo novo. Clica no sininho também porque ajuda. E se você já é inscrito, seja bem-vindo novamente. É sempre um prazer ter você por aqui. Como vocês já viram aí no título do vídeo, e de hoje eu vou mostrar para vocês o meu teste da água micelar nova que eu estou usando. É essa daqui. Ouvida transparente, né blogueira? Tem que botar a mão na frente. Eu estou usando a nova água micelar da Avon, a Avon True, água micelar de limpeza facial. E eu vim mostrar para vocês o efeito e como que ela ajusta na maquiagem do meu rosto. Eu comprei esse vidrinho menor de 60ml para testar, porque eu já cansei de comprar produto grande, não ser bom para mim, e eu ter que usar até o final porque o meu dinheiro não é capim. Eu gravei um vídeo tirando uma maquiagem, que não é esta. Vou poder mostrar para vocês. Ó, ela dá aquelas bolinhas, né, da água micelar, mas ela não faz espuma no rosto e você não precisa enxaguar depois. A Avon diz aqui na embalagem. A Avon True, água micelar de limpeza facial. É formulada com Active Seed Complex e Cleansing Berry. Meu inglês vocês já conhecem. Uma solução refrescante e completa para limpeza em uma única etapa. Sua fórmula contém micelas que agem como ímãs, atraindo e removendo efetivamente a maquiagem do rosto, lábios e olhos. Não precisa esfregar nem enxaguar. Livre de parabéns. E corantes. Agora eu vou mostrar para vocês, tirando aí a maquiagem, depois eu conto o que eu achei do produto. A Avon True, água micelar de limpeza. Eu estou gostando bastante. Ela rende bastante. Apesar do bico ser assim, ó. É um buraco grande, você tem que tomar cuidado. Então eu encosto aqui o disco de algodão e bato para poder molhar bem o algodão e poder sair toda a maquiagem. Eu uso um disco só, como vocês vão ver aí no vídeo. E ela tem rendido bastante. Mas agora eu vou comprar o vídeo grande, que vem, se eu não me engano, 150ml. Eu senti que ela deixou a pele bem macia e não deixou a pele oleosa. Ela fala que é para todos os tipos de pele. Eu tenho uma certa birra com os produtos da Avon, porque eles são muito oleosos. Mas essa daqui não deixou o meu rosto oleoso. Eu achei que ela rende mais que a água micelar da L'Oreal, que é uma água micelar que eu já usei. E eu tenho gostado desse tipo de produto para tirar maquiagem, porque estou fazendo tratamento para a pele, para as manchas, e eu não posso me dar o luxo de dormir maquiada. Os lencinhos eu estava notando um certo desperdício, porque depois que você abre o pacote eles não duram muito tempo. Se você, como eu, não usa todos os dias, pode ser que lá pelo finalzinho, como a gente demora bastante para usar os lencinhos demaquilantes, já tem resenha aqui no blog, vou deixar o link, tá? Se você não usa todos os dias, pode ser que no final você perca alguns lenços, porque eles estão ressecados. Então eu tenho gostado mais dessa forma aqui. Estava procurando uma nova para usar, vi algumas resenhas no YouTube, e decidi optar por esse. Então, o meu veredito final para pele oleosa é de que é um produto muito bom. Me contem aí nos comentários qual água micelar vocês estão usando, se vocês têm alguma dica que vocês já usaram aí comparada à Avon, me conta qual que é. De repente, né, melhor do que essa daqui, e aí eu vou comprar antes de investir no vidro maior desse, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se gostaram, like no vídeo, compartilha com as amigas, chama todo mundo para se inscrever aqui no canal. A meta é 5 mil inscritos até agosto. Será que a gente consegue? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! E aí